O que você está fazendo? Ô, Jorge, você estava aí, eu estava tão distraída, nem te vi. É, eu percebi. O que você está pensando? Simone, acorda. Te fiz uma pergunta, né? Desculpa. Nada, eu estava aqui olhando para esse gesso. Olha só. Esse gesso, ele ficou emoldurando a minha perna, não ficou? Durante esse tempo todo. Olha só, essa massa aqui toda, ela fez parte de mim até o dia que ela foi retirada, não é? Claro, você não precisava mais dela. Exatamente. Elas ficaram aqui comigo um tempo, coladas. Até que um dia se quebraram e assim que nem duas cascas, elas me deixaram livre de novo. Peraí, o que você está querendo dizer com isso, Simone? Nada, não. Sabe o que é como diz um amigo meu lá de duas barras? Eu tinha esse amigo, ele virava para mim e dizia assim Ah, eu estou filosofando. Eu estou filosofando agora. Sabe o que é que eu pensei? Eu acho, Jorge, que a vida da gente é assim. É uma coisa assim, a gente cria raízes, não cria? Aí as coisas vêm e vão envolvendo a gente, vão envolvendo a gente, envolvendo as coisas, as pessoas, os acontecimentos. E nessa cabeça da gente começa a mudar. A gente não percebe, mas a vida da gente vai mudando. Aí eu olhei para esse gesso todo na minha perna e pensei nisso, que o que a gente cria são cascas sem perceber. Mas altos pensamentos. Ah, você não me goza, hein? Você sabe o que eu passei. Você sabe, eu estou mudando de pele, viu, Jorge? Eu estou nascendo de dentro de mim, rapaz. Eu sei. Você está começando uma vida nova. Eu ando com uma sensação, Jorge Moreno. Ai, mas é uma coisa tão esquisita. Eu ando com a seguinte sensação, que eu estou me vendo de fora de mim. Sabe o que é isso? É louquíssimo. Parece que eu estou aqui e eu fico me vendo ali. No espelho. Que espelho? O que, Jorge? Para cá do espelho, não é no espelho. É uma coisa assim, é como se eu ficasse vendo a Simone que eu fui. Entendeu? Bobinha. Bobinha. Aceitando tudo por causa de uma paixão que eu resolvi. Sabe, obcecada, sufocada, humilhada, obcecada por um amor que, no fundo, não era amor. Era doença. Era obsessão. Peraí, Simone. Você está querendo dizer com isso que você... Você não ama mais ou... Cristiano. Pode dizer. É, Cristiano. Sei lá, Jorge. É tudo tão recente, né? Eu estou... Ferida. Estou magoada. Estou com raiva. Tudo que você pode imaginar e muito mais. Só que isso não está me interessando agora. O que eu queria era colocar tudo isso. Essa minha nova forma de ver o mundo. Esse meu novo corpo. Eu ganhei um novo corpo. Queria botar tudo isso no meu trabalho. É isso que está me interessando. Eu acho que, de certa forma, eu morri de verdade. Eu morri porque eu estou nascendo de novo. Por isso que eu preciso ser livre agora, como eu nunca fui na vida. Eu quero ser livre. Eu preciso dessa liberdade. Entendeu? Simone. Não, 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 não. Eu não sou mais Simone. Esse é o princípio de tudo. Aquela Simone que você conheceu, que fazia essas esculturas aqui. Lembra? Essa está morta e está enterrada, meu amigo. Eu ainda não sei o que eu vou fazer da minha vida, não, Jorge. Mas eu sei que nada vai ser como antes. Sabe o que eu queria? Viajar. Conhecer o mundo. Me conhecer mais também. Talvez até morar em outro lugar. E o meu sonho era que os meus trabalhos fossem famosos no mundo todo. Ótimo, ótimo. Podemos começar, por exemplo, por Nova York. Ah, perfeito. É, claro. Eu tenho uma amiga que mora lá, uma grande amiga, Beatriz. Você está brincando? Hum.